Nem sempre os dados estão da forma que você gostaria, quando você vai fazer a análise deles. E é isso que a gente vai tratar nessa aula, a gente vai falar de transformações. Eu sou o André e esse vídeo faz parte de um curso de Ciência e Visualização de Dados em Saúde que eu estou dividindo com a professora Paula, que você pode ver aqui, não é? E nesse momento a gente está falando de workflows dentro do contexto de análise de dados, especificamente usando uma ferramenta chamada Orange. Então eu estou supondo que antes de assistir esse vídeo, você assistiu dois vídeos anteriores meus onde eu apresento o Orange, eu falo como ele funciona, etc. Então na verdade a gente está falando um pouco sobre se a gente seguir o pipeline aqui de análise de dados, né? Existe um processo aqui, anterior à análise, que é toda a parte onde você prepara os dados, organiza da forma que você quer, para que eles estejam prontos para que você faça análise. Isso envolve às vezes remover dados que provavelmente não tem qualidade, preencher dados faltantes ou então remover registros com dados faltantes. e muitas vezes reconfigurar os dados para um formato que você quer. É esse problema que eu vou tratar aqui, esse problema da reconfiguração. Então a aula de hoje ela é bem específica e eu vou falar de um recurso do Orange para a gente fazer reconfiguração de dados. Não é uma aula genérica que trata de todas as questões de transformação em geral, tá certo? Bom, eu já falei anteriormente o que é um workflow, é um padrão que você pode repetir e você tem as famosas caixinhas, né? E que representam atividades e que transita dados entre uma caixinha e outra. E aí você vai compondo um processo, isso eu falei em vídeo anterior, tá certo? E tem duas ferramentas que eu mostrei, que eu comecei a mostrar. Uma delas é o Orange, que a gente vai ver hoje, que é essa ferramenta que permite que visualmente você compõe as coisas para fazer análise de dados, tá certo? E no exemplo que eu vou mostrar para vocês hoje, tal como a gente tem feito nos últimos vídeos, eu vou usar um conjunto de dados que foi publicado pelo Hospital Albert Einstein sobre o Covid. Então são exames de sangue, né? E nesses exames de sangue, eles relatam vários dados dos pacientes, né? Eles dizem se o paciente teve ou não teve Covid, até outras doenças também eles mostram o resultado e vários parâmetros do exame de sangue, contagem de glóbulos vermelhos e leucócitos e não sei o que. Então eles têm esses exames completos, né? Ele está disponível num sistema chamado Kaggle, né? Num repositório chamado Kaggle. Eu tenho um vídeo anterior que eu falo do Kaggle, então eu não vou apresentar o Kaggle agora. Mas é para dizer que nesse endereço do Kaggle, você tem na forma de uma planilha Excel, né? Os dados. Então essa aqui é a planilha com os dados, né? E cada paciente é representado por um número, né? E aqui eu tenho uma coluna que você vai ver aqui, à esquerda aqui. Opa, mais pra cá, né? Que é a coluna do... se ele teve ou não, foi ou não diagnosticado por Sars-CoV. Tem também colunas de diagnóstico de outras doenças. Por exemplo, aqui, ó, eu vou andar aqui pra direita. Influenza A, influenza B, tá vendo? Respiratório, psictonal, vírus e assim por diante, tá certo? Então, é... eu vou começar voltando. A gente já mostrou um vídeo onde eu ensino como é que você carrega os dados. Na verdade, você vai pegar um file e vai trazer aqui para... Esse aqui é um... É um... Workflow em Orange, né? E aqui você vai pegar um file, né? E vai trazer aqui pra tela. Tô aumentando aqui o... Tô tentando deslocar aqui pra ver se a gente consegue... Deixa eu deslocar esse file. Então, o file representa o acesso a um arquivo. Eu já mostrei isso em vídeos anteriores. E aqui, ele já pegou a minha última configuração, né? Você precisa, no caso de vocês, clicar aqui na pastinha pra ele escolher o arquivo, né? Onde você tiver gravado. No meu, já tá a configuração do arquivo do Albert Einstein. E em vídeo anterior, inclusive, falo como você prepara esses parâmetros aí, essas features, pra que elas tenham... Sejam classificadas corretamente como numéricas, categóricas e assim por diante, tá certo? Então, aí, o que eu já mostrei é que você pode, então, ligar esse arquivo num pipeline de coisas, né? Por exemplo, a gente pode colocar esse cara aqui num pipeline onde... Aqui embaixo eu tenho os tipos de blocos e eu tenho um bloco que é para visualizar a distribuição, né? Então, eu posso clicar aqui e dizer assim, olha, eu quero ver a distribuição e aqui dentro eu digo do que eu quero ver a distribuição. Por exemplo, aqui já tá meio que pré-configurado, né? Ele pega a última coisa que ele lembra, mas é a distribuição da hemoglobina, né? Então, ele mostra pra mim, né? Embaixo, né, isso aqui é um gráfico de distribuição, ele mostra pra mim, não sei quem tá acostumado, mas... Os valores, né, de leitura de hemoglobina aí e na vertical tem a frequência. Então, você tá vendo aí uma distribuição próxima à distribuição normal, né? É... disso, tá? E aí você pode ver de outras coisas, como linfócitos, por exemplo, tá vendo? Vocês estão vendo que as distribuições são diferentes. Aqui tem uma forma que você pode dizer assim, olha, eu quero ver a distribuição de quem tem SARS e quem não tem... Quem tem COVID e quem não tem COVID, né? Quem tem COVID e quem não tem. Então, eu posso escolher aqui embaixo o split by, né? E aí eu digo, faça o split por COVID, tá? E aí, vocês vão ver aqui que ele mostra, né, a distribuição de quem tem e quem não tem. Mas note que no Orange ele faz isso pra um elemento categórico baseado num elemento numérico, tá? Agora, o meu desafio aqui, e na verdade eu não vou mostrar isso até o fim, eu vou deixar esse desafio pra no próximo vídeo eu resolver. É, imagina que eu quisesse comparar a distribuição desses parâmetros de doenças diferentes, tá certo? Então, eu vou trazer pra vocês aqui agora, nos slides, o meu desafio, né? Então, o desafio, antes disso é... Eu quero montar análises de parâmetros diferentes. Ou análise da distribuição de um certo parâmetro, considerando, por exemplo, doenças diferentes. Então, eu quero, sei lá, eu quero comparar a distribuição dos leucócitos das pessoas que tiveram COVID com aquelas que tiveram H1N1, por exemplo. Ou um outro tipo de doença, tá certo? O problema é que o Orange não tá preparado exatamente pra fazer isso. Você vai ter que fazer um workflow pra fazer isso. Porque, de uma certa maneira, você vai ter que injetar no Orange os dados montadinhos, de uma certa maneira, que ele consiga montar esse gráfico. E é aí que a gente vai falar de transformação, tá? Então, eu vou ensinar pra vocês um recurso de transformação muito poderoso. Eu vou ensinar só um deles. Porque, na verdade, o Orange tem vários recursos de transformação, tá certo? E esses recursos você vai ver, principalmente, aqui à esquerda, né? Você vai ver aqui, em Data, principalmente em Data, você tem vários recursos que permitem você selecionar colunas, permite você, aqui ó, no Select Columns, você pode selecionar linhas. Mas eu tô interessado hoje num específico que é o seguinte, eu quero transformar um conjunto de dados num conjunto de dados diferentes. E, pra isso, eu vou usar um recurso chamado, que tá aqui embaixo, chamado Feature... Cadê ele? Feature Constructor. É esse cara aqui, tá? Então, eu vou mostrar ele. E, esse Feature Constructor, eu vou colocar ele, eu vou ensinar como é que eu vou pegar dados desse meu arquivo, tá? Vou plugar nele. E eu vou fazer uma transformação. Então, o que que é um Feature Constructor, tá certo? Vamos falar, então, sobre ele, ok? Então, o Feature Constructor, ele é um recurso que você usa para criar novos campos, ou novas features, novos atributos. Então, você vai construir novos atributos, baseado em valores de outros atributos que você já tem na tabela, tá certo? E aí, você vai fazer isso usando expressões, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Você pode ter campos calculados, ou você pode ter expressões condicionais. Então, vamos ver aqui como é que a gente faz isso. Eu posso fazer campos calculados? Posso. Eu liguei ele aqui no file, em que ele está recebendo os dados, né? E aqui ele me permite construir expressões. Aqui eu vou dizer se eu quero criar um campo numérico, categórico, texto, data e ordem. Se eu fosse criar um campo numérico, tá certo? Eu poderia pegar um desses campos que tem aí. E, bom, por exemplo, aqui eu vou selecionar o campo que eu quero, tá certo? Por exemplo, vamos supor que eu quero pegar uma contagem, né? Então, eu quero pegar a contagem de células vermelhas, por exemplo. Tudo bem. Só que eu quero fazer uma contagem, vamos chamar Red Blood Cells Plus. Não é nem Plus, é 100. Então, o que eu vou fazer? Eu quero pegar essa contagem e eu quero multiplicar por 100. Eu posso fazer isso aqui. Eu simplesmente multiplico por 100. E pronto, né? O que vai acontecer? Eu vou ligar esse Feature Constructor aqui numa tabela de dados, certo? Eu vou ligar aqui e quando você abrir a tabela de dados, você vai ver. Não sei se vocês lembram, mas a tabela de dados, ela mostra pra você os dados que tem dentro daquele conjunto. Se eu ligasse a tabela de dados direto no file, eu mostrei isso anteriormente, ele ia me mostrar todos os dados que estão dentro desse file. Como eu liguei a tabela de dados no Feature Constructor, ele vai me mostrar os dados do file mais aqueles que foram criados pelo Feature Constructor, tá? Então, vamos ampliar aqui. Aí vocês vão ver que tem todos os dados que a gente já tinha visto. E se eu for lá pro final, você vai ver que tem um campo novo. Ó, você tem... Ai, caramba. É esse aqui, né? Que é o... Deixa eu ver como é que eu faço pra ampliar o tamanho. Porque o nome ficou muito grande, né? Mas... Ai, caramba. Eu queria, inclusive, levar ele... Ah, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou mostrar só dois campos nessa tabela, tá? Então, pra demonstração, e aí a gente vai vendo o pipeline, eu vou filtrar dois campos. Aí, aqui, você pode pegar o Select Column, né? Que filtra campos. E aí, eu vou filtrar... É... Eu vou ligar isso aqui, e vou ligar isso aqui, e vou pedir pra ele me mostrar só dois campos dessa... Dessa... Dessa planilha, tá certo? Então, eu vou pegar aqui, tirar todo mundo, né? E vou pedir pra ele me mostrar somente o RedBloodCellsCounts, que foi o campo original, né? Cadê? RedBloodCells... Eu fico escolhendo os campos que são difíceis de achar depois, né? RedBloodCellsStribution... Não é isso. Bom, deixa eu colocar logo o RedBloodCells100. Ah, e tem aqui o RedBloodCells, tá vendo? Os dois campos estão aqui. Eu vou jogar os dois aqui, ok? Então, eles vão fazer parte do meu filtro. E quando eu olhar o DataTable aqui, eu consigo ver só esses dois. Então, vocês estão vendo o RedBloodCells... E aí, você vê o RedBloodCells100. E aí, você percebe a diferença entre os dois, né? O RedBloodCells100... É esse valor multiplicado por 100. Então, eu posso criar um novo campo calculando o valor do anterior. O Tchananã aqui é que eu posso usar condicionais. E essa é a parte que eu gosto, tá certo? Então, como é que eu vou usar condicionais aqui? Eu vou criar um outro Feature Constructor aqui. Eu fico mal acostumado com esse Orange e deixo minha tela uma bagunça. Vou colocando as coisas, vou colocando e não apago nada, né? Deixa eu colocar um Feature Constructor aqui. E... Ah, desculpa. E deixa eu ligar aqui no meu arquivo, certo? O que eu quero agora é fazer uma condição. Então, as condições, elas seguem algumas regras, tá? Elas são expressões assim, expressões condicionais. E aí, o que tem nessa expressão condicional? Você diz assim, olha... Aquele campo lá, X... Né? Porque vocês se lembram que tem um campo aqui, né? Deixa eu mostrar aqui no Orange. Tem um campo aqui onde você coloca o valor, né? Lembra? Deixa eu abrir aqui a outra pra vocês verem. Peraí, abri errado aqui. Vocês estão vendo que aqui eu coloquei Red Blood Cells vezes 100. Então, na verdade, eu... Eu criei um... Eu peguei... Eu coloco nesse campo a produção do meu valor, tá certo? Quando ele é condicional, ele fica um pouquinho diferente. Parece um pouco estranho, mas você se acostuma. É só no começo, tá certo? Você vai colocar um valor... Quer dizer, você vai dar um valor X se uma certa expressão, certo? Se não, ele vai dar um outro valor. Então, você coloca valor se expressão, se não valor, certo? Então, vamos colocar aqui no Orange o seguinte. Eu quero criar um campo, por exemplo, um New. Eu vou dizer que é categórico esse campo. E eu vou chamar esse campo de Disease... Ou Diagnostics, por exemplo. Diagnostics, certo? Bom, aí eu quero dizer o seguinte. Olha só. Se você tiver coronavírus, ele vai ter valor 1. Então, eu começo com o 1, que é o valor que eu quero. Certo? Ok? Ah, deixa eu fazer assim. Deixa eu colocar Feature aqui, ó. Então, eu quero pegar Feature... Cadê? Covid... Ah, Sars-CoV-Exam Result. Certo? Aí eu vou dizer, o valor 1, certo? Se Sars-CoV-Exam Result, igual a positivo. Certo? Então, se der positivo, ele vai dar 1. Certo? Else, 0. Ok? Então, eu acabei de montar aqui. Certo? Bom, legal. Então, ele vai colocar 1, se for positivo, e 2, se for negativo. Tá certo? Agora, eu vou dar um Data Table aqui, só para a gente ver... Deixa eu fazer que nem o outro. Certo? Eu vou filtrar só as colunas que eu quero ver. Então, eu vou dar um Select Columns. Aqui. Tá? Só para não ficar muito poluída a tabela, eu poder filtrar certinho. E eu vou pedir... Ah, deixa eu ligar as coisas. E eu vou pedir para ele filtrar só... Só, né? Deixa eu selecionar todo mundo. E deixa eu colocar aqui. Eu quero só o SARS-CoV-2 lá. Eu não sei muito bem o que eu olho. SARS-CoV-2 e Diagnostics. Essas duas colunas é o que eu quero ver. Tá certo? Bom. Aí, vamos ver o resultado que deu aqui. Olha só. Bom. Ah, não. É que eu disse que Diagnostics era Categorical. E não Number, né? Peraí. Deixa eu fazer assim. Por enquanto. Porque ele vai virar Categorical depois. Mas deixa eu colocar ele, por enquanto, como número. Tá? Vamos dizer que ele é numérico. Tá? Eu vou usar um D que vai ter a mesma expressão. Eu vou dizer que ele é numérico. Daqui a pouco você vai entender. Esse D vai ter a mesma expressão. Se for SARS-CoV-2, ele vai ficar com 1. Senão, ele vai receber 0. Certo? E aqui na seleção, eu vou incluir esse D. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ah, ele já tá aqui. Ele já colocou. Espertinho ele. Então, aí o D, você vai ver o seguinte. Quando não tem SARS-CoV, ele dá negativo. Quando tem, dá 0. Tá vendo? Quando tem, ele dá 1. Tudo bem? Beleza. Então, eu fiz uma pequena transformação. Agora, a gente vai fazer o seguinte. E é isso que me interessa. Eu vou chegar aqui. Opa! No meu Feature Constructor. Esse D, eu vou remover ele. Porque já não me interessa. Eu quero esse Diagnostics. Tá ok. Ele daria 0 ou 1. Só que eu quero fazer o seguinte agora. Eu vou colocar uma lista de valores categóricos. Tá certo? O primeiro valor categórico vai ser associado ao 0. O segundo valor categórico ao 1. E se eu produzir outros valores categóricos. Certo? Então, por exemplo, Nothing poderia ser associado ao 0. Né? E SARS-CoV-2 vai ser associado ao 1. Tá? Então, o que vai acontecer agora na minha tabela? Agora, você vai ver que todo mundo que tinha negativo deu Nothing. E quem deu positivo ficou com o SARS-CoV-2. Aí vocês veem qual é a grande sacada aí. Porque no final você tá trocando uma coisa pela outra, né? Isso não vai permitir que você faça aquilo que você sugeriu, né? Que é fazer diagramas comparativos. Tá certo? Bom, é isso que eu vou deixar como desafio pra vocês. Eu não vou mostrar como é que faz, mas eu vou dar o caminho das pedras. Você imagina que nesse mesmo campo, nesse único campo que é diagnóstico, eu poderia mudar esse rótulo de acordo com a doença que eu tenho. Tá certo? E eu posso fazer isso usando concatenação de expressões condicionais. Então, ele permite que eu concatene. Certo? Então, assim ó. Valor A, se a expressão for verdadeira, se não, valor B. Se a expressão 2 for verdadeira, se não, valor C. Então, eu consigo ir testando, inclusive, campos diferentes. Como nessa base, os valores das diagnósticas de doença estão espalhados em vários campos, eu posso usar esse sistema condicional pra condensar todos eles num único campo. E é esse o desafio que eu lanço pra você. No final, se você fizer certo, tá? Peraí que eu vou dar uma pausa que eu não quero que vocês vejam aqui o que eu vou abrir, que é surpresa, tá? Então, eu abri aqui uma distribuição dessa que eu já fiz, pra vocês verem como é que é. Tá certo? Ela tá aí embaixo. Tá vendo? Então, no meu, olha só o que eu consegui fazer. E é esse o desafio. Olha aqui nesse lugar aqui, ó. Você vai ver aqui, nesse ponto aqui, ó. Que eu tenho a doença SARS-CoV-2, rinovírus. Eu coloquei só pra dois, mas eu poderia ter vários. Eu quero que você comece com dois. Eu poderia ter, e aí, eu consigo usar esse recurso aqui embaixo, ó, do disease type, pra fazer com que o Orange separe as distribuições. Eu tô chamando de disease type porque no outro eu chamei de diagnostics. Tá certo? Então, no outro tava chamado de diagnostics, nesse tá chamado de disease type, mas seria o mesmo campo. E aí, se ele tiver vários valores, eu posso fatorar. Então, esse é o primeiro desafio, né? O segundo desafio que eu vou lançar pra vocês nesse vídeo, é você considerar o seguinte. Tem esse artigo aqui que eu tô dando como referência pra vocês. E nesse artigo, que tá aqui embaixo, tá? Ele tem tabelas de referência de valores máximos e mínimos. Só um minutinho que eu vou abrir ele. Então, tá aqui o artigo, tá certo? Ele é um artigo que mostra valores de referência aqui, tá certo? Então, ele mostra, por exemplo, vocês conseguem ver aqui, ó, né? Pra cada doença, ele tem a faixa baixa e a faixa alta, né? O limite alto e baixo e você consegue saber se aquela leitura daquele exame tá fora da faixa ou não. Então, aquele exame lá do Einstein também pode ser confrontado com esses valores, tá certo? Aí, o meu desafio é o seguinte. Será que usando esse tipo de pré-processamento, esse tipo de preparação de dados, né? Eu conseguiria fazer uma espécie de medida, olha, esses caras aqui estão com esses índices alterados, né? Isso aqui é um desafio que você vai ter que pensar um pouco mais como vai ser essa preparação, né? Então, eu organizar eles separando aqueles caras que têm valores alterados pra poder ver assim, a doença X altera que valores ou qual a correlação das doenças ou dos parâmetros que estão alterados. Então, eu trabalharia com os alterados versus os casos que estão normais. Então, o segundo desafio é esse. Na verdade, eu não tô dando muito detalhe de como é que você vai fazer isso. Eu tô deixando aberto pra você tentar, vocês trazerem coisas interessantes a partir disso, tá certo? Então, eu sou o André, mas eu também tô dividindo essa disciplina com a professora Paula, né? E é uma disciplina de ciência de análise de dados. E se você gostou, a gente tem um canal, você pode se inscrever, onde a gente vai colocar mais vídeos. Obrigado. Obrigado.